Falando em vacinação, a gente vai com a Tati Simão agora, porque a Tati tem informações sobre a previsão de chegada de mais doses da vacina contra a Covid aqui para Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar as informações. Depois de ficar três dias sem vacinar a população por falta de doses contra a Covid, Três Lagoas deve retomar somente amanhã a campanha. É que o estoque de imunização esgotou ainda na sexta-feira e desde então os postos de saúde estão desabastecidos. Essa mesma situação ocorreu na semana passada na cidade. Com quase um quarto da população completamente imunizada contra o coronavírus, centenas de outros moradores ainda aguardam pela primeira dose ou até mesmo pela conclusão do ciclo vacinal em Três Lagoas. Ontem, o secretário estadual de saúde declarou que Mato Grosso do Sul receberá entre hoje e amanhã mais 112 mil doses de fabricantes de três marcas das vacinas contra a Covid. Deverão ser aplicadas algumas delas já a partir da quarta-feira e outras a partir da quinta-feira. De acordo com o titular da pasta, serão 41.400 doses da Coronavac, mais 26.910 doses da vacina Pfizer e mais 44.350 doses da fabricante AstraZeneca. As vacinas chegam em dois carregamentos. Hoje à noite, chegam 54.500 doses da Coronavac e mais 13.000 doses da AstraZeneca na capital, Campo Grande. E amanhã, o restante, que são mais de 26.000 doses de Pfizer e 30.000 de AstraZeneca. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde não divulgou o novo cronograma de vacinação. A expectativa é de que a campanha seja retomada no máximo até quinta-feira, dia 29.